Você possui as proporções áureas em seu DNA. Entenda que tudo em sua essência vibra harmonicamente, que você não tem absolutamente nada a curar, mas a iluminar. Você só precisa encontrar dentro de você as proporções que deseja ver manifestadas fora de você. Depois, reconhecê-las e aceitá-las como próprias. Você só precisa deixar passar a luz que sua essência já emana. Seguir seus instintos, escutar a missão de vida que grita desde o mais profundo do seu ser. Tire as camadas que impedem você de ver essa essência e pare de buscar fora o que você já carrega dentro. Essa é a chave do paradigma da magia. Do paradigma da luz, da nova era. Quando você entenda que a essência do universo é sua própria essência, então começarás a reconhecer em todo. E descobrirá que uma flor é perfeita porque você é perfeito. E que uma bela é perfeita porque você é perfeito. Agora pare um momento e veja em volta de você. Observe seus hábitos. O que você vê? Esse espaço que você habita é um reflexo de seus hábitos. Do que você afixou em sua memória celular à força de repetir padrões, padrões de pensamento, construções mentais. Se você deseja que sua realidade tome outra forma e que os outros te enxerguem de outra forma, você tem que se esvaziar de sua forma. Tem que se esvaziar de formas. Seus conteúdos e seu caráter não devem fazer obstáculos se você deseja que ingressem novas formas físicas, novos amores, novos sonhos. Pergunte-se de que cor se tingem os ambientes com sua presença. Só o vacio de formas permitirá enxergar tua própria forma, tua própria cor. Porque todo é um padrão, uma continuidade moebiana entre tua geometria interior e as geometrias externas de tua vida. O plano é de luz, mas você não pode impedir a passagem dessa luz. Não pesa nada para o ano novo. Não ser eliminadas novas que não deixam a sua luz se manifestar. Entenda a geometria sagrada como geomaestria sagrada. Algo que depende de você para ser sagrado. De seu olhar preparado, de sua decisão no momento preciso. para transformar essa luz em lúmen e em volume, você precisa passar pela sua garganta. Esse é o caminho obrigado, sua garganta. por seus reconhecimentos, seus perdões, suas declarações, suas invocações, seus resultados. Tudo precisa ser verbalizado para você se reconhecer em tudo e encontrar sua luz. não me honra em ninguém.